ALELUIA Boa noite amigos de todo o Brasil, olha só, a gente está em festa hoje, dia 3 de fevereiro de 2022, dia de São Brás, hoje o Santo Terço completa 8 anos. São 8 anos desse programa que eu posso dizer sem sombra de dúvidas, campeão de audiência, programa que leva todos os dias a mensagem de Jesus e de Nossa Senhora de Fátima até o seu lar. E sabe por que ele é campeão de audiência? Porque Jesus e Nossa Senhora de Fátima merecem, porque você nos dá o prazer da sua companhia. Parabéns o Santo Terço, parabéns pra vocês e viva Nossa Senhora de Fátima. A gente já começa rezando, trazendo em ação de graças todos os nossos pedidos em um minutinho. Eu vou apenas apresentar o recado inicial. Vem comigo gente. Se nos estão soando, são 6 horas e nós vamos oferecer rosas de amor a Nossa Senhora de Fátima. Em ação de graças pelos 8 anos do programa O Santo Terço. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Luminoso, nós contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão, e como nós estamos aniversariando oito anos do Santo Terço, nós vamos rezar com pessoas especiais também, todo mundo é especial, mas dessa vez presencialmente, inclusive pessoas que já passaram pelo Santo Terço, ou que tem a sua história ligada a ele. No Primeiro Mistério, eu rezo com o Mateuzinho. Mateus, vem pra cá. Que alegria. Mateus, Deus te abençoe, viu, Mateus? Amém, amém. Mateus já produziu o Santo Terço, né? Sim, foi o primeiro programa que eu produzi quando eu cheguei aqui na Rede Vida, o senhor não era nem padre, o senhor era diácono. Era o Lúcio, né? Era o Lúcio, diácono no Lúcio. O pessoal ligava, eu quero falar com o Padre Lúcio, já profetizando que ele ia virar padre já. Que maravilha. Mas foi o primeiro programa, é uma honra estar aqui. Pra mim também, que alegria. Que o pessoal, que Deus abençoe muito a vida de vocês que acompanham o Terço. Deus abençoe a equipe toda que faz esse programa com muito carinho. E a sua vida também, padre, que a gente sabe que o senhor faz com muita dedicação, com todo o amor e carinho e devoção que o senhor tem à Nossa Senhora. O senhor faz de verdade esse programa. Então, que Deus abençoe a sua vida e a vida do pessoal de casa que acompanha todo dia aqui o nosso Santo Terço. Eu agradeço vocês e a cada pessoa que tem alguma coisa ligada ao Santo Terço, porque essas pessoas que estão por trás das câmeras, são quem fazem o Santo Terço acontecer. Eu rezo e apareço, mas quem faz a engrenagem toda se movimentar são eles, que tratam com amor o telespectador, as pessoas que ligam. Aliás, eu quero te perguntar, você vai rezar pra quem? Eu quero rezar então, pra que Deus abençoe os telespectadores, ao senhor. Amém, obrigado. E pelo fim da pandemia, né? Pra que venha logo o final dessa pandemia, dessa bagunça toda. Amém. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rocai por nós Mateuzinho, que alegria rezar com você, irmão Viu, padre? Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal Deus abençoe o Senhor e a todo mundo que acompanha E a nossa equipe também, que Deus abençoe vocês, pessoal Deus abençoe, São Brás proteja a tua garganta também Amém, amém, obrigado, padre Hoje é dia de São Brás E agora no segundo mistério luminoso Nós vamos contemplar o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná Ah, eu nem acredito que vocês conseguiram Ela topou? Ah, a gente vai rezar com a produtora do Santo Terço Que é, ela é tão amorosa, gente E a Tati? Ô Tati, vem cá Ai, madrilo Conseguimos, que honra Que honra, a Tati está rezando com a gente Aqui, ó, produtora do Santo Terço Quem faz também tudo acontecer É essa moça linda Cheia de vergonha Tímida Mas amada por todos nós Mas o que o Santo Terço não faz, não é mesmo, gente? É verdade O amor é Nossa Senhora, de fato A Tati, mas te trouxe até aqui Exatamente Tati, é claro que eu vou rezar pelo dom da sua vida Eu vou rezar pela sua vida Para que você continue sendo essa pessoa maravilhosa Que faz com que tudo isso aconteça Só que eu quero ouvir de você Para quem você vai rezar? Eu vou rezar pelo Santo Terço Pelos oito anos Porque é um programa abençoado É um programa com maior audiência da casa Pois é Como o Padre Lúcio mesmo diz É um programa que faz milagre na vida das pessoas Que traz esperança para as pessoas Sim Vou rezar pela minha família e pelo meu casamento Que acontece esse ano também O Luan Muito bem Rezemos então juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós Tati, eu estou muito feliz de estar rezando com você Hoje você diante das câmeras Muito obrigada, Padre Lúcio Que Deus te abençoe muito Amém Que venham muitos mais outros oito anos Amém, amém Muito obrigada, Padre E parabéns pelo programa também Para todos nós, meu amor Muito obrigada E agora no terceiro mistério luminoso Cheios de gratidão no coração Nós contemplamos o anúncio do reino de Deus Olha só, rezamos também com mais uma pessoa muito amada Muito querida, devota, cheia de fé A Letícia, Lê, vem pra cá Bem-vindo Que Deus te abençoe, meu amor Que alegria rezar com você nesse dia tão especial Ai, o prazer é meu Parabéns, viu? Obrigado Para você também Ai, imagino Que nos bastidores também faz parte do Santo Terço Sim, com muito amor É um privilégio a gente poder trabalhar com o que a gente ama Isso Numa casa tão abençoada E ainda podendo, todos os dias, às seis da tarde Quando temos a escala A gente reza na hora de Nossa Senhora Então é um privilégio Para mim também Eu me sinto gratificado todos os dias E eu vou perguntar, Lê Para quem você quer rezar esse mistério? Certo, padre Eu gostaria de rezar por todos os benfeitores da Rede Vida Que fazem parte da Rede Vida São da família Agradecer por, se nós estamos aqui Temos toda essa programação que edifica É por conta de vocês Que nos abençoam todos os meses da forma de vocês Não só contribuindo, mas também rezando por nós Tem muita gente que liga aqui falando que está rezando pela equipe, por nós E em especial, padre, aos primeiros benfeitores da Rede Vida A família Monteiro de Barros Então eu vou pedir para Nossa Senhora interceder junto a Jesus Pela saúde do seu João Monteiro Neto, Luiz Antônio, todos os filhos, os netos E que eles sejam prósperos e enfim Continuem abençoados, né? Exatamente Que já são, mas que eles prossigam nessa missão linda Que abraçaram há mais de 26 anos Desde o surgimento da Rede Vida Isso mesmo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Lê, muito obrigado por rezarmos juntos, que Deus continue te abençoando e São Brás também proteja tua garganta. Amém, muito obrigada, Padre. Deus abençoe a todos nós. Neste dia de São Brás, vamos continuar pedindo também agora no quarto Mistério Luminoso, contemplando a transfiguração de Jesus, que Nosso Senhor proteja nossa garganta pela intercessão de São Brás. Olha só que surpresa. A gente vai rezar com a Daniela Amarante. A Dani, que durante tantos anos também foi a produtora do nosso programa, e ela vai rezar direto do Zoom. Olha, acho que ela está acompanhada. Nossa, duas moças lindas. Dani, quem está do teu lado, Dani? Quem que está com você, meu amor? Essa é a minha mãe. A sua mãe, parece a sua irmã. Obrigada, Padre. Sejam bem-vindas. Parabéns pelo programa. Obrigado, gente. Parabéns também para vocês. A Dani, que tem todo o mérito também, durante tantos anos, esteve à frente do Santo Terço. E eu quero perguntar para vocês, para quem vocês vão rezar? Ah, Padre Lã, que primeiro dizer que eu estou com saudade de todos vocês. Muita! E segundo, eu queria parabenizar pelo programa. Eu sou uma pessoa muito grata por ter passado por essa experiência, ter te conhecido mais de perto, poder conhecer um pouco da história dos telespectadores, da nossa equipe. Então, meu parabéns é para todos vocês que fazem esse programa diário e ser esse sucesso que é. Eu sinto o carinho até hoje das minhas redes sociais. Eu sei o quanto as pessoas esperam para poder rezar o Santo Terço. Então, eu me sinto uma pessoa muito feliz por estar aqui participando e com certeza poder representar todos que estão em casa. Eu queria também colocar em intenção você, Padre Lã, que é um amigo querido e que com certeza passa essa palavra de fé, essa mensagem para todos os telespectadores que estão em casa nos assistindo. E além disso, eu queria colocar também a minha família, o meu Rafinha, que nessa hora está na escola, senão eu mostrava para vocês, a minha mãe, o meu pai e o meu noivo Felipe. Muito bem, nós estamos muito gratos. Aliás, que família linda, que com certeza é reflexo do coração que você traz também, Dani, partilhando conosco esse momento tão especial. Parabéns para vocês, que também fazem parte dessa história. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Rogai por nós. Eu quero dizer para a Dani, para a mãe dela, parecem duas irmãs, que as portas estão sempre abertas para vocês, que fazem parte dessa história também. Deus abençoe, um grande beijo, aliás, esse apelido, Padre Luck, foi a Dani que me deu e pegou, viu? Um beijo enorme para vocês. Tchau, Dani. Um super beijo. Tchau, mamãe da Dani também. Tchau. E agora, no quinto mistério luminoso, nós contemplamos a instituição da Eucaristia. Nós vamos rezar pelas intenções das mídias sociais. Eu quero muito rezar por você. Arroba Padre Lúcio Sesquim, arroba Rede Vida, escreva lá a sua intenção e nos siga. Com amor, supliquemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas se livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo E para mais nos agradecer, vos saudamos com uma salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém E por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, nossa Padroeira Desça sobre você a água que apresentamos e a sua família A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Parabéns para você, que faz parte dos oito anos do Santo Terço Estou querendo concluir o programa, mas está chegando aqui uma surpresa A Tati está chegando com uma surpresa Olha só, gente, parabéns para o Santo Terço Olha só, gente, nosso querido Muito obrigado, Tati Parabéns para vocês Parabéns para você que faz com que esse programa seja esse enorme sucesso de audiência Graças a você Tati, esse brigadeiro aqui é para você Para a Simone também Para o Vitor Agora para a Ana E eu quero dizer que esse bolo aqui, se a gente pudesse, levava até a sua casa Mas esse bolo é para você O primeiro pedaço é para você Que permite que a gente enche no seu lar Muito obrigado pela companhia diária Viva o Santo Terço Viva Nossa Senhora de Fátima Viva a Rede Vida Salve Maria Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto